Oi, Patrícia! Adorável, Patrícia! Você voltou pra nós! Eu tenho uma coisa a dizer pra vocês. Durante todo o dia de trabalho, eu queria dizer que... Eu queria dizer que... Eu queria dizer... Que eu vou comer tudo o que sobrar no prato de vocês! Ei, garçonete! Não vai pegar o meu pedido? Um minuto, senhor! Qual é o problema, Patrick? Aquele é o cara da pasta! O cara que quer me despachar da cidade! O assassino? O que vai querer, senhor? Ei! Eu não te conheço de algum lugar! Não!